Ei, não tomei o filme Bess, let's go, Bess Bino, Davide, Brazó, Libreville Cabo B Que es bem, que es torna flor Que rapaz do landa, que está man E a gente nos faze que es, que es crey Que es faze torna, tá, tá O modo de nós que é mais bom Que es faze e rebolta, não que es crey Não lada, cá tem que lã No mundo, cá tem mais bom Que a vida faze, tá, pá Que tamanda Bino, nem cabuliga rapazes Na praia que tamande nós Coteiro que lia de nós Por isso que é cu cu que tamanda Let's go, Bess Eu vou não pôr coragem Na panquia Laser, virou mais E assim não flou E assim não flou Quando fica a pena John Quando foi coragem Quando aguentar rapazes E assim não flou Quando fica a pena John Quando foi coragem Quando aguentar rapazes Li que funko E me roubou Pancoa e coragem Canta maçarupê Li que funko De nós dois Na nos chão Canta maçarupê Mujer não tá mágia Homens aprende Nem que é mochão Riba a cadeira Boita mundo, macotente Faze que ele que vou quer Pra quem que é capaz Arraboi, feque ele Mujer não tá mágia Homens aprende Nem que é mochão Riba a cadeira Música Ago a chamada Rote for doma Música Flávio mas Cate mais Dezravoi Cata-te Cate mais Cata-te mais Cata-te mais Cata-te mais Vamos fazer E aí Vamos fazer Vibreville Cabo bem Eu não vou corajar, eu vou enriquecer o vandal Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra E as vingas tornam a flor Que rapaz do Holanda que está amando E o que que nos faze que eles queres crer Que eles faze toda tanta O amor de nós que é mais bom Que eles faze rebolta, nós queres crer Não há nada que tem que lã No mundo que tem mais bom Que a vida faz e tá pã O que que tu manda? Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra Esse manflou Quando fica a pena John Quando põe coragem Quando aguentar rapazes Esse manflou Quando fica a pena John Quando põe coragem Quando aguentar rapazes Ligue funko Ligue funko De mim e cubo Quando põe coragem Canta amassar o pé Ligue funko De nós dois Na nos chão Canta amassar o pé Mujer não tá magia Hominho tá prende Nem que é machinho Riba carreira Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra 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 Oh, mocinhos, você não tá ganhando guerra